Monsterone da Integral Médica, o melhor hipercalórico do mercado brasileiro. Você que tá magrinho, magrinha, bateu o ventinho, já tá voando. E esse daqui vai te ajudar a ganhar peso e músculo. Além disso, tem muita creatina aqui, se acredita, e vários outros compostos. A gente vai ensinar tudo que ele tem e te ensinar como consumir também. A gente vai consumir aqui ao vivo, ó. Tá aberto, tá curioso ou curioso? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like hoje. A gente fala tudo Monsterone da Crise da Integral Médica. Então, vamos ver. Olá, gente, voltamos. Bem-vindo ao canal do Artur Range. Tudo segue a gente nas redes sociais, arroba o Gartur Costoso e visita no site. Primeiro das redes sociais pra depois vir aqui no nosso canal no YouTube. E se você quer comprar esse pé calórico, o Monsterone, o famoso Monsterone da Integral Médica, Darkness, você entra em daladar.integralmedica.com.br ou darkness.com.br e usa o desconto Hugo Artur pra você ter um descontão. Você que tá magrinho, magrinha, bateu um ventinho e tá voando, né? Come, come, não engorda. Ele tá precisando de uma ajuda a mais pra você ganhar peso e músculos. Você tá aqui, ó, com o melhor hipercalórico brasileiro da atualidade. O famoso Monsterone, Darkness da Integral Médica. Esse anjinho aqui, ó, 3kg. Olha o tamanho de saco. Olha isso aqui, é grande, gente, é muito grande. Ó, a água já tá aqui, a coquetelha tá aqui. A gente vai experimentar ao vivo. Aqui a gente não só fala, dá, relata, ensina como consome. Beleza? Então fica até o finalzinho do vídeo. E o link tá na descrição pra ver o comentário fixado. O que que tem nele? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. 20 gramas de proteína por dose. A maioria dos concorrentes, meu querido, minha querida, é 15 gramas, 16 quando muito. Isso tem 20 gramas de proteína por dose. Aqui, ó, 4,1 de BCA, construtor muscular, definição corporal, mantém massa mágica. BCA. Lembra que eu te falei que tem creatina? Já tem creatina aqui. Você não precisa comprar creatina. Já tem aqui nesse anjo aqui, tá? Já tá aqui pra aumentar a sua força, dá aquele crescimento, aquele pump. Ó, pra seita vai crescer, meu querido, minha querida. Tanto quanto a sua, não sei se depende da sua disposição, meu querido. Eu tenho o quê? 1,73m. Eu já tive 50 quilos. Já tenho uma... Dá uma melhoradinha, né, amor? Se eu tivesse 50 quilos, ela nem olhava pra mim, meu querido, meu querido. Vamos lá, ó. Esse anjinho aqui, ó. Hipercalor, que me ajuda demais a ganhar peso e músculo. É um dos melhores suplementos pra você ganhar o peso e músculo. Assim, famoso engordar. Mas engordar é ganhar banha, né? Não, isso daqui é pra ganhar peso e músculo. Não adianta você ganhar só peso e não ganhar massa muscular. Né? Porque ele vai te ajudar demais. E tem aqui, ó. Gluten Free. Se você tem problema com glúten, muita gente tá tendo muito problema com glúten ultimamente. Demais, né, amor? Sim. Nossa, glúten faz um mal danado. Isso daqui é Gluten Free. Então, o melhor IPCALor que o brasileiro. E terceiro, triglicerídeos de carneira média, né? Triglicerídeos de carneira média, né? Que também auxilia no seu desenvolvimento e crescimento muscular. Tudo isso daqui num só produto. E aqui atrás, ó. Você sempre olha. Informação nutricional. Olha o tanto de aminoácidos que tem aqui. Olha o aminograma. Gente, a maioria dos supercalórios não mostra aminograma. Aqui mostra, tá? A quantidade aqui, ó. Dá uma olhadinha. A quantidade de proteína. Tá vendo as proteínas aqui? E a quantidade de carboidratos aqui, ó. Carboidratos. Quanto que tem aqui, amor? 123. 123 de carboidrato. E 20 gramas de proteína, meu querido, minha querida. E muitas calorias pra você ganhar peso e músculo. Mas, além disso, ele tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Maltodextrina, tá? Proteína concentrada do soro do leite. E também aqui, ó. O oximeise. Tá? E os triglicerídeos de carneira média que eu falei agora pra você. Maltodextrina e o oximeise são dois carboidratos diferentes, tá? Eu vou explicar agorinha. E proteína concentrada do soro do leite. Então, de proteína. E tem a melhor proteína que tem no mercado. Que é o whey protein. O famoso whey protein. Porque a grande maioria desse mercado é baratinho demais. Vem proteína da soja. Não que proteína da soja seja ruim. Mas é difícil de diluir, né? É difícil de tomar. Às vezes é ruim pra caramba. E esse não. Meu querido, eu vou tomar aqui agora. É gostoso. É delícia. Tá? Então, espera aí. Fica até o finalzinho. Vou mostrar a diluição. Tudo direitinho pra você. Então, eu tenho o quê? Maltodextrina, que é um carboidrato mais lento. E o oximeise, que é do amido do milho. O oximeise é de acordo com a necessidade do corpo. E a combinação desses dois carboidratos vão te auxiliar o quê? Ganhar peso. Mais o proteína concentrada, que é o famoso whey protein. Ele vai te auxiliar a ganhar músculo. Então, você vai ganhar peso e músculo. E também tem o quê? 3 gramas de creatina pra aumentar a sua força. A creatina é a melhor absorvida junto com o quê? Com carboidrato. E já vem carboidrato aqui. Então, potencializa a creatina também. Tudo no seu produtinho. Vamos lá. Aqui, ó. Em cima, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Informação nutricional. Ele tá falando aqui, ó. Quantos dosadores pra você dar os 160 gramas aqui, ó. 4 scoops, não é verdade? Tá pegando o foco aí? 4 scoops. 4 scoops pra você dar a quantidade. Dá o zoomzinho, amor. Fica melhor pro pessoal. Isso. Isso. Dá o zoomzinho aqui. Isso. Pro pessoal ver direitinho. Pegou o foco? Olha lá. 4 scoops pra te dar 160 gramas de pó. Então, vamos mostrar aqui pra você. Hugo, eu tomo os 4 scoops de uma vez só. Se você quiser ter uma dor de barriga do cão, meu querido. Sentar no trono e chamar Jesus, vai. Ou, às vezes, você tem um estômago de avestruz, né? Que parece que nada faz mal. Eu consigo você tomar 2 scoops com 200 a 300 ml de água ou leite. Pode ser qualquer um dos dois. Tá? De preferência gelado, com certeza. E você faz isso pela manhã e à tarde. Ou pode também utilizar 1 hora antes do treino e pós-treino. Então, 2 scoops. Beleza? Então, pode fazer isso? Pode fazer isso também. Então, o que é que faz? Vou mostrar o scoop dele. Olha aqui o pauzinho. Mostra aqui dentro, pessoal. Aqui. Olha o pauzinho bem processado. Aqui, ó. Essa parte de cima, ele tem um flipzinho que você pode fechar. Tá? Você vai e trava aqui, ó. Ó. Você vem e trava o produto, ó. E fica totalmente fechado, ó. Aí. Fechou. Aí você vem aqui, ó. E abre. Então, é um scoop desse, tá? Ah, deixa eu colocar água aqui. Como é que faz, né, meu querido? Tem aqui, ó. Coutilheira. Coloca de 200 a 300 ml de água. Uh, como é que eu sei? Comprei a coctilheira da integral médica aqui, ó. 200 ml, aqui é 300. Aqui tá 200, tá vendo? 200 ml. E aqui, quase metade da coctilheira é 300. Então, coloca entre 200 e 300. Vem aqui, pega um scoop. Olha, dois scoops. Pronto. E fecha. Pode colocar tanto leite quanto água. Se for água, dois scoops vai te dar em média 10 gramas de proteína e a metade do carboidrato que ele tá fornecendo. Se for com leite, é até melhor. Pode bater com banana, com qualquer outra fruta. Com leite, vai aumentar a carga de proteína. Dependendo da quantidade de leite, você pode aumentar a quantidade de proteína que você tá consumindo. Porque o leite tem o quê? Proteína dentro dele. Beleza? Como é hipercalórico, você pode tomar com leite sem problema nenhum. Aparece aqui. Já adiabriu. 100%, meu querido. E agora, o que eu vou fazer? Ah, mostra pra vocês, ó. Mexi pouco, ó. Olha lá. Diluiu. Já tá diluído. Beleza? Você vem, fecha. Agora eu vou experimentar. Será que é gostoso, amor? Sim, pelo cheiro é muito bom. Cheirinho de chocolate. Cara, é muito gostoso, cara. É uma delícia. A mulher é chocólatra. Amor, é hipercalórico. Amor, você tá na definição. É gostoso, amor? Hã? Pessoal, você tá tomando, não tá falando nada, pessoal. É? Muito mais que sim. É gostoso? Sim, nossa. A mulher, ela tá assistindo. Se a mulher, ela tá assistindo, ó. Provado por uma mulher. E pra mim, é uma delícia, não é? Bem gostoso mesmo, ó. Hum. Bom demais. Pia calórica é bom você tomar todo santo dia. Porque o seu metabolismo acelerado todo santo dia. Sábado, domingo, feriado, pucaripo, zumbi ou não. Todo santo dia você toma hipercalórico. Dia que vai treinar, toma dois pela manhã e dois pós-treino. Dia que não vai treinar, dois esculpas pela manhã e dois à tarde. Beleza? Faz fracionado, que é melhor. Beleza? Se você quiser tomar os quatro, pode? Pode, mas pode dar um desconforto estomacal pra você. Entendeu? Posso bater com leite? Pode bater com leite. Fica até mais gostoso. Beleza? Esse chocolate é uma delícia. Quer bater com fruta? Eu aconselho você a pegar o sabor de baunilha. Morango eu não sou muito fã. Mas baunilha, show de bola também. Beleza? Então, muito bom. E se você quiser comprar, ó, darkness.com.br, usa o cupom de desconto guardo ou integralmedica.com.br e usa o nosso cupom de desconto guardo. Se for comprar ou em qualquer loja de suplementos confiável. Se for comprar na internet, compre somente no site do fabricante. A fábrica já tem no site deles, cara. Se comprar em outro lugar, pode ser falsificado. Toma muito cuidado, tá tendo muita falsificação. Compre somente no site da integralmedica ou da darkness.com.br. O link tá na descrição ou o primeiro comentário fixado. Vai lá, clica, usa o nosso cupom de desconto que você vai ter um descontão. E tá levando o produto original direto da fábrica. Beleza? Com prazo de validade lá em cima. Acabou de ser produzido, cara. Então, compra direto da fábrica que é muito bom. Eu prefiro comprar direto da fábrica. Mas se quiser comprar em uma loja de suplementos, pode comprar? Pode. Só que lá na fábrica você vai ter o descontão que você já tá comprando direto da fábrica. Vai usar o meu cupom de desconto. Vai ter outro desconto. Pode ter brinde dependendo do seu valor. Você ainda pode ganhar uma camiseta da integralmedica. Ou até uma bolsa térmica lá. E usando o meu cupom de desconto ainda tem desconto. E além disso, você pode ganhar frete grátis. Tudo isso no site da integralmedica. Beleza, gente? Então, esse é o Monsterone. Ensinei como é que consome tudo direitinho pra vocês. Beleza? Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Porque aqui, meu querido e minha querida, sempre tem um vídeo novo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Bem-vindo ao canal do Arturi. Tamo junto. Tchau. Are you ready?